As vezes você só vai ver um passo à sua frente, nada mais. As vezes você não vai ter ideia alguma do que vai acontecer depois deste passo. Você não vai ter um plano, uma visão ampla do futuro ou do que você deverá fazer ou do que poderá acontecer daqui para frente na sua vida. Você só vai ver literalmente um passo à sua frente, nada mais. Uma coisa, e vai ter de confiar, de crer que depois deste passo, Deus vai te mostrar o próximo passo. Sabe, esta é a fé abrahâmica. A fé abrahâmica é a fé que o nosso pai Abraão mostrou exatamente quando Deus deu a ele nada mais do que o próximo passo. Ele disse, sai, sai da tua terra. Mas para onde? Deus não disse para onde. Deus não falou para ele onde ele deveria ir, qual o caminho. Ele simplesmente disse, sai da tua terra e vai. Para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou naquele momento, mas disse que iria mostrar. Então, Abraão teve de tomar uma atitude baseada apenas no próximo passo. Ele só sabia o que fazer em seguida. Depois disso, ele não sabia. Ele ia ter de confiar que Deus iria aparecer, falar com ele, de alguma forma orientá-lo. Olha, agora é por aqui. E nós vemos isso na Bíblia, na vida dos heróis da fé. Vemos que os heróis da fé tiveram também, muitas vezes, de simplesmente confiar. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Faça isso. Deus permitiu que eles, muitas vezes, fossem colocados em situações em que eles não sabiam o que iria acontecer. Se tinha alguma impressão de alguma coisa, era uma coisa ruim, um pressentimento ruim. Como Daniel, na cova dos leões, ele não sabia que Deus iria enviar um anjo. Os seus amigos na fornalha não sabiam que o fogo da fornalha não iria queimá-los. Eles não sabiam de nada disso. Eles simplesmente tiveram de confiar. Obedecer. As vezes, você não toma atitudes, ou você fica chateado, amuado, triste. As vezes, você fica com raiva das pessoas, com raiva de Deus, desanimado. Você é tomado por sentimentos ruins, porque você não consegue ver um palmo à sua frente. Você não consegue ver, ter esperança de um futuro melhor. Ao contrário, tudo ao seu redor parece que está escuro. E você só tem a sensação de desespero, de que tudo irá de mal a pior. Mas, é para estes momentos, meu amigo e minha amiga, que a fé existe. É para estes momentos que Deus nos deu a fé. A fé, ela crê no invisível. E ela simplesmente se guia pela palavra. É como um avião que voa no meio das nuvens, da tempestade, somente confiando nos instrumentos. Os pilotos não têm visão alguma. Nem de céu, nem de azul, nem de terra. Eles não têm visão alguma. É tudo nublado. Se você já voou durante uma tempestade, você sabe o que eu estou falando. Quando o avião entra naquelas nuvens pesadas, aquele nevoeiro grosso, alto e longo, você não vê mais nada. Nada. Você não vê nada. Você só vê nuvem e turbulência. E sente a turbulência. Ali, naquele momento, o avião está voando somente baseado nos instrumentos. Nas informações, os instrumentos que medem a altura, que medem a velocidade, que mostram o combustível, a direção. Os instrumentos estão guiando. Não é mais o piloto. E é assim que acontece muitas vezes na nossa vida. Às vezes a gente entra num nevoeiro que a gente não vai enxergar nada. Nada. E a única coisa que a gente vai ter é o instrumento da palavra de Deus dentro de nós. É a palavra de Deus dizendo assim, olha, confie. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Não se preocupe. Eu estou contigo. Dê mais um passo. Dê mais um passo. Isso vai passar. Dê mais um passo. Siga em frente. Não desista. É só isso que a gente vai ter. A pequena voz no nosso coração, na nossa mente, dizendo, vá em frente. Então, nestes momentos, é muito importante você dar aquele passo. É muito importante você colocar um pé à frente do outro e dizer, eu vou. Eu vou seguir. Porque eu creio que em algum momento tudo isso vai clarear. E aí eu vou entender porquê e para quê de tudo isso estar acontecendo. Então, não se esqueça, meu amigo, minha amiga. Às vezes, você só vai ver um passo à sua frente. Mas quando você está com Deus, um passo é o suficiente. Obedeça. Siga em frente. E não olhe para trás. E não olhe para trás.